A Universidade Federal do Paraná realizou no último dia do mês de setembro uma ação especial, o plantio de uma araucária. O momento que fez parte da comemoração do Dia da Árvore também marcou a institucionalização dos estudos da espécie. A araucária, com mais de um metro de altura, foi plantada no setor de ciências agrárias da UFPR. O evento contou com a presença de representantes dos departamentos do setor e docentes da Universidade. Um dos profissionais presentes é o professor Flávio Zanetti. Ele, que é voluntário no Programa de Pós-Graduação em Agronomia da instituição, atua em pesquisas sobre as araucárias desde 1985. Nós, em 88, conseguimos enraizar a primeira planta em laboratório, que deu a fama nacional na imprensa de planta de proveta. E aí a população interessou-se muito por essa planta de proveta, mas ela era muito cara. Então eu fui buscando tecnologias, técnicas, que permitissem a clonagem, porém, com mais baixo custo. Aí fizemos isso na estufa, deu certo. Depois de dar certo no laboratório, deu certo na estufa. E para baratear mais, deu certo no viveiro. Os quase 40 anos de estudos levaram o pesquisador a chegar ao processo de enxerto, responsável por acelerar a produção do pinhão. Dessa forma, esta araucária, que tem dois anos, levará mais dois para florescer. Esse tempo é considerado extremamente precoce para a espécie, já que no modo tradicional de plantação, ela demora mais de dez anos para desenvolver as suas primeiras sementes. A técnica da enxertia, ela faz com que você pegue um tecido vegetal adulto e coloque, e ele vai aderir a um tecido jovem. O jovem levaria de 12 a 15 anos para iniciar a floração. O adulto, ele basta formar os órgãos, quais são os órgãos? Folha e galho, ele já é adulto. Então, ele, já dois anos após, já inicia a floração. A partir de agora, o professor Zanetti passa o bastão da institucionalização das suas pesquisas para a própria UFPR. Isso significa que a instituição dará continuidade aos estudos, estimulando a criação de projetos de pesquisa e extensão em outros programas e departamentos. A institucionalização de uma pesquisa, de um projeto, ele vem em função dos projetos que os docentes vão desenvolvendo e formalizando isso dentro da universidade. Então, esse momento agora é para mostrar que a universidade já tem essas atividades envolvidas e marcar e estimular os professores para que continuem desenvolvendo projetos, inclusive projetos de extensão, voltadas à araucária, especialmente à inovação, que é a enxertia e a multiplicação de araucários previamente selecionadas. Esse é um momento histórico e muito representativo. Esse é o resumo de mais de 30 anos de pesquisa do professor Zanetti e do grupo de pesquisa deles, que vem trabalhando com a araucária, que é a nossa árvore símbolo do Paraná, é uma árvore que está em extinção. A gente quer, com isso, tornar essa pesquisa, que já era muito importante, como um dos destaques aqui do setor, tanto aqui no departamento de fisotecnia, mas também pensando no departamento de solos, na nossa engenharia florestal. Então, juntar o maior número de pessoas interessadas para que a gente possa avançar nessa pesquisa que é tão importante, tanto para Curitiba, que é a nossa árvore símbolo, como no estado do Paraná. A araucária, árvore nativa da região sul do Brasil e símbolo do Paraná, é fundamental para a biodiversidade e economia da região. O seu plantio simboliza um compromisso com a sustentabilidade ambiental. Estou feliz, felicíssimo hoje, porque a UFPR, que me amparou, que tanto me deu e viabilizou essa pesquisa em épocas de crise financeira, etc., mas viabilizou e a imprensa, que sempre me incentivou pelas novidades trazidas, eu quero agradecer, porque agora, nesse dia de hoje, a instituição passa a assumir oficialmente o estudo da araucária angustifolha. Obrigado. 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 Obrigado.